Documentos apreendidos hoje no apartamento do ex-senador Aloysio Nunes em Rio Preto serão levados para Curitiba nos próximos dias. Os trabalhos liderados pela Polícia Federal fazem parte de mais uma etapa da Operação Lava Jato que investiga o recebimento de propina paga pela Odebrecht. As buscas foram feitas no apartamento do ex-senador Aloysio Nunes na região central de Rio Preto. A suspeita é que ele tenha recebido propina da Odebrecht. Os policiais federais e auditores da Receita Federal recolheram contratos e mídias eletrônicas. Os documentos vão ser analisados pela Força-Tarefa da Operação Lava Jato em Curitiba. Também foram cumpridos mais 11 mandados de busca e apreensão em Ubatuba e no Guarujá, no litoral paulista e na capital do estado. Paulo Vieira de Souza ao Paulo Preto, operador financeiro da Odebrecht, foi preso preventivamente mais uma vez. Ativos financeiros dos investigados foram bloqueados pela Justiça. A investigação apura transações financeiras de mais de 130 milhões de reais. O valor foi operado por Paulo Vieira de Souza em contas no exterior até o ano de 2017. A polícia apura ainda a emissão de um cartão em nome de Aloysio Nunes e que teria sido entregue ao então senador em um hotel na Espanha. A polícia tenta descobrir também se Aloysio Nunes de fato fez uso desse cartão. A operação desta terça-feira tem como base depoimentos de doleiros e funcionários ao Odebrecht durante outras fases da Operação Lava Jato. Dessa vez, a operação foi chamada de Ad Infinitum, porque o esquema de lavagem de dinheiro parece se repetir em vários momentos como um ciclo criminoso sem fim. Os valores eram repassados para o setor de operações estruturadas da empreiteira, aquele setor específico para o pagamento de propinas de agentes públicos e políticos e financiamento de campanhas eleitorais. Nós não conseguimos contato com a defesa do ex-senador Aloysio Nunes.